A proposta chegando na mesa do Flamengo e o Flamengo aceitando vender o jogador, o jogador passa a ser a maior venda da história do clube em valores reais. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego é claro como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre a possível maior negociação da história do Flamengo em valores reais, 187 milhões. Vou falar também sobre os três jogadores que já saíram do Flamengo na barca de saída, vou falar sobre a aprovação do prefeito do Rio para a construção do novo estádio, vou falar de um din-din aí que está entrando nos cofres do Mengão e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal. Botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu já começo o vídeo falando sobre a barca de saída do Flamengo, que teve ontem mais um jogador saindo, o Ilharão está indo para o Fenerbahçe, foi vendido pelo valor de 16 milhões de reais. E pode parecer uma brincadeira, mas três jogadores já deixaram o Flamengo nessa janela de transferência, que ainda nem abriu. O Andrés Pereira, que acabou o contrato e voltou para a Inglaterra, o Maurício Isla, que o Flamengo conseguiu fazer ali uma rescisão de contrato com ele. E ele foi para a Universidade Católica e agora o Ilharão está deixando o Mengão indo em direção à Turquia. Havia uma dúvida se o Ilharão viajava com a equipe ou não para São Paulo para jogar amanhã contra o Corinthians, já que o voo do jogador está marcado para amanhã, à noite, para Istambul. Pois bem, galera, ficou definido que o Ilharão vai hoje no Ninho do Urubu, encontrar os companheiros, se despedir dos companheiros e não viaja com o elenco. Até a Letícia Marques trouxe essa informação de que ele não viaja junto com o time e que vai amanhã já viajar para a Turquia para se apresentar à equipe turca e também ao técnico Jorge Jesus. Então, três jogadores já deixaram o Mengão aí nessa barca de saída. Falando ainda em barca de saída, o Flamengo vai ganhar uma quantia de R$290 mil. Isso porque o Léo Duarte foi vendido pelo Milan. O Léo está indo para o clube dos Emirados Árabes e tal. Ele foi vendido do Milan para esse clube no valor de R$13 milhões. E daí R$290 mil vem para os cofres do Flamengo por aquele mecanismo da FIFA, que o clube formador ganha uma parte sempre que o jogador é vendido. Bom, vou falar agora sobre a construção do novo estádio porque o prefeito Eduardo Paes deu uma entrevista dizendo que apoia e que vai fazer o que puder para poder ajudar o Flamengo na construção de um novo estádio. No último domingo, semana passada, houve uma reunião entre Eduardo Paes e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e nessa reunião eles conversaram sobre a possibilidade da construção do novo estádio. E ficou acordado entre as partes que o prefeito não iria se opor ao Flamengo para que fosse construído um novo estádio. Ficou acordado também que o prefeito iria fazer todos os esforços possíveis para poder ajudar. O prefeito chegou a sugerir que o estádio fosse em Deodoro e não no Parque Olímpico da Barra. Por quê? O espaço ali do Parque Olímpico da Barra não pertence mais à prefeitura. Segundo o prefeito, aquele espaço foi vendido para que a prefeitura não tenha que ficar gastando dinheiro público para poder manter aquele espaço. Então vendeu aquele espaço e daí o Flamengo teria que comprar o espaço. O que o prefeito Eduardo Paes sugeriu? Que o presidente Rodolfo Landim conversasse com o presidente da República e conseguisse ali aquele terreno de Deodoro onde foi usado também para a Olimpíada o clube de tiro. E daí faria o estádio ali em Deodoro. E eu vou falar para vocês, eu prefiro, eu, Guilherme, prefiro muito mais um estádio em Deodoro do que um estádio aqui na Barra. Por quê? Por quê, Flazueiro? Por quê aqui na Barra? Parece até que eu moro na Barra, né? Do que um estádio na Barra. Por quê, Flazueiro? Vou explicar a vocês. Porque em Deodoro, é perto da Baixada Fluminense, é perto da Zona Oeste. Pô, Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz, Nilópolis, Anchieta, Nova Iguaçu, Mesquita, é tudo por ali. Então é perto do torcedor. Fica muito próximo do torcedor. Tem trem, tem BRT, tem Avenida Brasil que passa ali também. Então assim, é perto do povo. Então eu prefiro lá. E a ideia do prefeito foi essa. Que o presidente do Flamengo converse com o presidente da República pra que ele ceda esse terreno que tá lá. E aí o Flamengo consiga construir o seu estádio e consiga ter a sua casa sem esse problema de ter da hora que tem que ficar indo jogar em outros lugares pra reformar a gramada do Maracanã. Aí, mano, você pega o Maracanã, dá pro Vasco, dá pro Botafogo, dá pro Fluminense pra eles fazerem o que eles quiserem. Mano, é isso. A vida como ela é. O Flamengo tá aí um tempão nessa coisa de Maracanã. Já perdemos jogadores. Já, já... Infelizmente, né, cara? Infelizmente. É uma tristeza. Na minha opinião, o Flamengo tinha que ser o único gestor do Maracanã. Por quê, Flazueiro? Porque o Flamengo que mantém o Maracanã. E todo mundo sabe disso. Só que os governantes não entendem isso. Então, a solução é a gente sair e procurar nosso caminho. Amanhã tem Flamengo e Corinthians e você, torcedor rubro-negro, pode ganhar uma camisa oficial do Mengão. Eu posso, Flazueiro? Sim, você pode. Como? É só você baixar o aplicativo Flazueiro, ir na aba Bolão e dar o seu palpite. Lembrando, se você acertar o palpite, Flamengo ganhar o jogo, você concorre ao manto oficial do Flamengo. Então, não vacila, não. Baixe o aplicativo Flazueiro, vai na aba Bolão e dá o seu palpite. Acertou o palpite, Flamengo ganhou o jogo, você concorre ao manto. Lembrando que quem ganhou o manto do jogo 7x1, cara, teve 90 e poucas pessoas que acertaram o placar de 7x1. Eu acho que o cara vai falar assim, mano, vou botar aqui, 7x1, vou botar 7x1 aqui, só lembrando de Brasil e Alemanha. O Washington Rocha, ele é DDD 77, provavelmente é do Nordeste, e ele ganhou o manto do Mengão, nós vamos entrar em contato com ele para poder mandar o manto para ele. Bom, falar agora de maior venda da história, isso porque o Júlio Miguel Neto, ele trouxe ontem a informação de que o Grupo City prepara uma proposta de 35 milhões de euros por Matheus França. O Flamengo já recebeu aí uma sondagem do Bayern Leverkusen de 87 milhões de reais, o que daria 15 milhões de euros. Agora, o Grupo City já começa a querer chegar mais forte com uma proposta de 35 milhões de euros, o que daria hoje, em valores reais, 187 mil. E faria do garoto a maior venda da história do Flamengo. Se essa proposta chegar e o Flamengo aceitar essa proposta, o Matheus França passa a ser a maior venda do Flamengo em valores reais. Em euros, a maior venda do Flamengo ainda é Vinícius Júnior, que foi vendido lá em 2018 por 45 milhões de euros. Depois dele teve o Paquetá, depois dele teve o Renier, teve o Gerson também. O Gerson em valores reais é a maior venda, foi vendido por 25 milhões, porém o euro já era muito mais alto do que na época do Vinícius, deu algo em torno de 160 milhões de reais. Então, se chegar essa proposta aí para o Matheus França, o Matheus França passa a ser o jogador mais caro da história do Flamengo, 187 milhões de reais. Lembrando, mais caro em valores reais. Tá certo? Vamos aguardar aí, né, pra ver se essa proposta chega, se o Flamengo aceita, e se o garoto consegue ser vendido. Lembrando que o Flamengo tem uma esperança nesse garoto, lembrando que esse garoto é tido como uma joia dentro do Flamengo. Esse garoto é tido como uma joia importante, inclusive, dentro do Flamengo. O moleque estava lesionado, ficou um tempo tão parado, entrou quarta, fez um gol. Assim, fiquei muito feliz quando ele fez aquele gol, porque, pô, isso dá muita confiança para o garoto. E é isso. Tá certo? Bom, pessoal, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like, porque é muito importante para nós. Ó, se inscreve, acione o sino, deixa o like. Tô partindo agora para São Paulo e vambora com tudo, beleza? Vou ficando por aqui. Quem não foi inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.